Pagar R$ 150 mil no Renault Kwid pode parecer um tanto ilógico, mas saiba que esse carro é uma das opções mais baratas para quem busca um automóvel movido à bateria. Claro, ele não vai ser o campeão de vendas, nem a preferência daquele consumidor que está almejando um modelo de luxo eletrificado. No entanto, esse carro mostra um caminho que vai se tornar padrão nos próximos anos. A eletrificação vai sair do mercado de luxo e vai chegar na base da indústria. E o Kwid, que é um dos carros mais baratos do mercado, já tem a sua opção elétrica. Bom, eu vou explicar que esse carro tem ele de legal e que ele não tem de legal agora. Mas antes disso, vamos passar o chapéu aqui. Quem não for inscrito no AutoPapo, faça sua inscrição aqui no canal, ative as notificações. Mas não deixe de conferir também o portal autopapo.com.br. E no final, se você tiver curtido, deixa lá aquele joinha e faça o seu comentário, compartilhe. Quem sabe você tem um amigo aí que está querendo um elétrico, a hora chegou. Essa aí é uma das opções mais baratas. Vamos ver o que ele tem de bom e o que ele não tem de bom? Um dos pontos bacanas do Kwid, até que é o seguinte, é que ele usa baterias de 26,8 kW. Elas não vão garantir para você a maior autonomia. Afinal de contas, é um carro urbano. Mas esse sistema permite que você recarregue o seu carro com rapidez nos eletropostos. E até mesmo naqueles all-box domésticos que variam de 7 a 11 kW, você consegue repor essa carga, às vezes, em menos de 3 horas. E outro ponto positivo do Kwid é o seguinte, ele conta com o carregador doméstico. Mas não é um all-box, é um carregador de tomada, que inclusive funciona com uma rede 110, não precisa ser 220. Mas, lembrando, que é uma rede 110 que precisa ser aterrada, pois essa aparelhinha aqui, ele identifica se tem o aterramento ou não, para evitar, em caso de descarga, você não danifique o motor ou a bateria. Pois, se der ruim chegar, vai ser um prejú de R$ 150 mil. O Kwid chega como uma das opções mais baratas para quem procura um automóvel elétrico. Claro, não é barato. R$ 150 mil é muito dinheiro e você consegue comprar um SUV compacto, topo de linha. Mas, na Europa, onde ele é vendido como Dacia Spring, seu valor é extremamente competitivo. O problema é que é um carro importado, a tributação e tudo que é agregado para esse carro chegar aqui, eleva demais o seu custo. Mas, mesmo assim, ele é um carro interessante. E para ser um carro competitivo, tanto aqui quanto na Europa, o que a Renault fez foi pegar o Kwid que a gente conhece e sapecou aqui o seu motorzinho elétrico. Essa unidade aqui, ela entrega 65 cavalos e quase 12 kgfm de torque, que, para um carrinho do seu porte, resolve muito bem, pois todo o torque do Kwid está disponível de forma instantânea. Não depende da rotação, diferentemente do Kwid 1.0 a combustão, que a potência só aparece lá em cima. Aqui não. O motorzinho resolve bem, você tem força, tem aceleração, ele é bem espertinho. Entre os pontos negativos do Kwid está o acabamento. Não tem jeito, esse carro é praticamente um facsímile do seu irmão térmico. A Renault tentou dar uma caprichada, botou um couro aqui no banco, coisa e tal, mas é um acabamento simples, plástico simples por todos os lados. Ele é apertadinho, igual o Kwid, a combustão, e o que você tem de conteúdos também não difere muito da versão outsider. Multimídia, ar-condicionado e tal. E, por ser um carro muito mais simples do que os demais elétricos, ele tem alguns pontos aqui até curiosos. Ele usa a chave de miolo aqui, para você dar a partida, né? Igual na versão térmica. A maioria dos elétricos utilizam já botões de partida. Alguns nem precisam desse recurso, como é o caso do Volvo XC40 e C40, mas ele precisa. E, para você dar a partida, tem um pequeno ritual. Pé no freio. Seletor de marcha no N. Leva até o final. Levou até o fundo, na hora que apareceu o OK aqui no quadro de instrumentos, significa que o carrinho está apto para andar. Isso, às vezes, pode gerar uma confusão, pois se você não obedecer essa regrinha, freio, N e miolo até o fundo, você não vai conseguir dar a partida, pois ele já está ligado, ele já está pronto para andar aqui. Mas você não consegue perceber, porque aí você não tem o ruído do motor. Por outro lado, o Cuidia Tech tem um ponto que é positivo demais, pois esse acabamento simples, essa familiaridade com a versão térmica, faz com que ele compartilhe muitos itens, peças e componentes com a versão eletrificada. Claro, debaixo do cabô ali você tem um motor elétrico e aqui atrás você tem uma bateria no lugar do tanque de combustível. Mas é um carrinho ali que compartilha praticamente todos os outros itens com a versão a combustão. Então, isso tudo barateia ali, itens de reposição, o custo de reparação acaba ficando mais em conta, e o processo também de reposição de peças muito mais ágil do que se você tivesse um carro totalmente com peças importadas. O Cuidia Tech é cerca de 200 quilos mais pesado que o Cuidia a combustão. Ele pesa quase uma tonelada, que para um automóvel elétrico não significa nada, ele é extremamente leve. Ele tem o peso de um hatch compacto convencional. E isso faz com que ele também se torne um carro bastante ágil. Esse é um ponto positivo, o Cuidia é bastante espertinho. E um barato que é o seguinte, ele tem um motor elétrico ali de 65 cavalos e 11,5 AGF torque, que não é o mais pujante em nenhum segmento, principalmente quando você fala do elétrico. Mas, como o torque é imediato, a aceleração dele é bem esperta, quer ver? Esse carro sobe rapidinho, e se você estiver usando a tecla Eco, ele dá uma restringida na oferta de torque e também na velocidade máxima. Uma coisa que me incomodou nesse carro foram os freios. Ele é apenas 200 quilos mais pesado que um Cuidia convencional, mas parece que não foi feito um trabalho. Sim, ele é meio borrachudo na hora de frear. Você precisa de muito espaço para frear e mesmo se você estiver usando o modo Eco, em que o motor elétrico provoca uma fricção para gerar uma resistência e funcionar como um gerador de carga, você vê que ele dá uma vacilada na hora da frenagem. Então, sim, não deixa para frear em cima não, pois talvez ele não vai parar. Afinal de contas, tem um lastro de 200 quilos aqui. Outra coisa que me incomodou nesse carro, que eu achei que não ficou muito legal, é que é o seguinte, uma relação de aderência e acerto de suspensão. Ele usa basicamente os mesmos pneus que o Cuidia térmico, a medida é a mesma. Como você tem um peso muito elevado aqui para trás, debaixo do banco do motorista onde está a bateria do Cuidia elétrica, então você tem esse lastro de quase 200 quilos aqui atrás e isso aqui faz com que numa ladeira, na hora que você vai arrancar, a roda da frente está uma patinada, pois você tem ali aquele peso jogando para trás ali e se incomoda. Bom, outro ponto negativo do Cuidia é a autonomia. A Renault declara 298 quilômetros ali que ele pode atingir, mas na prática está longe de ser esse volume todo. A gente pegou esse carro com 100% de bateria, estava marcando no computador de bordo ali uma autonomia de 240 quilômetros, ou seja, bem aquém dos 298 prometidos, e a gente rodou 160 quilômetros e aqui está mostrando que temos ainda 70 quilômetros, só que esses 70 restantes, eles podem variar muito de acordo com a forma que eu estiver conduzindo. A gente andou com esse carro aqui só no modo eco, então é um lance que chama atenção. Ficar atento aí, pois você arriscar ali, se distanciar do seu ponto de recarga, do seu box, da sua casa, mais de 120 quilômetros, lembrando que você vai precisar de outros 120 quilômetros para voltar, você vai ficar apertado. Então isso aí é um ponto ali, cara, para um cara que busca um elétrico, mas pretende fazer viagens mais novas, tem que ficar atento. Mas se existe um consolo é que esse carro permite ser recarregado numa tomada 110 convencional, não precisa nem ser 220, mas lembrando que ela tem que ser aterrada. A gente tentou numa tomada ali que a rede não tinha aterramento, ele nem deu bola. Então é isso, está aí, Renault Kwid elétrico, que é um dos automóveis elétricos mais baratos do mercado. O cara que está namorando aí um automóvel movido a baterias é uma boa opção. Se você curtiu esse vídeo, então, por favor, deixe aí seu like, faça seu comentário, compartilhe. Isso é muito importante para a gente, não deixe de dar um pulinho lá no autopapo.com.br, pois lá tem tudo sobre carro elétrico. A hora é agora. E aí Legenda Adriana Zanotto